Olá, teve uma época em que Winston Nunes, hoje o cara mais top do YouTube e da internet brasileira, fazia rir apenas com suas piadas, suas histórias engraçadas, e foi assim conquistando e se tornou o homem mais visto na internet brasileira. Mas agora está sendo visto por suas brincadeiras, seus quilinhos a menos e seu corpo em forma, que aproveitou para exibir lá em Tulum, no México, em um dos resorts mais caros das Américas. Para você ter ideia, ficar lá um dia no verão custa aproximadamente 3.500 dólares. Dá para você ou quer mais? Essa não foi a primeira aparição de Winston Nunes sem roupa, já tiveram outras, mas não com quilinhos a menos, como ele está exibindo agora. Ele não foi só, foi com sua esposa, Luisa Sonsa, que já declarou que não quer ter filhos, que quer aproveitar o casamento, que quer aproveitar a dois, e tem realmente aproveitado e feito viagens maravilhosas. Algumas pessoas questionaram o novo formato dessa vida de Winston Nunes. Será que ele não tem deixado um pouco de lado essa coisa do humor, essa coisa da brincadeira e está curtindo o dinheirinho a mais que tem ganho? Será que ele foi no próprio jatinho? Será que ele está vivendo intensamente somente a vida a dois, está deixando a piada um pouco de lado? Ou não? Ou a gente está por fora e o Winston Nunes continua fazendo sucesso como sempre? Vamos acompanhar então o Winston Nunes fazendo sucesso e arrancando aplausos de todo mundo. Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho